Olá, está começando o programa Verdade Secreta. E hoje no programa eu convidei uma pessoa que eu admiro muito, tem uma história de superação muito legal e ele é ex-jogador de futebol e nós vamos bater um papo com a Albenaí. Tudo bem, Albenaí? Obrigado pelo convite, né? Tudo certo. Pô, muito legal você ter aqui no programa, Albenaí. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, muito legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e estou à sua disposição. Que legal. Primeiro, conta para as pessoas em casa, Albenaí. Como é que começou a tua história do futebol? Como é que foi? Desde pequeno tu sonhava em ser jogador de futebol? Teus pais se incentivavam? Como é que foi isso? Todo garoto, todo garoto que é ser jogador de futebol. É verdade, no Brasil ainda mais, né? É, no Brasil, né? Sim. Eu futebol, eu sou mineiro. Tu é mineiro? Sou de Belo Horizonte, né? Legal. E há 36 anos em Florianópolis. Tu já está há um tempo aqui, né? Já virou manezinho, já virou manezinho. Sou cidadão de diploma, sou cidadão, tenho essa honra de ser cidadão de Florianópolis. Legal. Mas em Belo Horizonte, aquelas coisas de garoto que você vai jogar bola no meio da rua e tudo, antigamente se chamava de olheiro, né? Hoje são empresários. Então, eu vou batendo pelado no meio da rua, o cara passava, eu olhava pra você fazer um período de testes, né? Isso. Na minha equipe e eu fui assim. Eu fui pro Cruzeiro de Belo Horizonte. Ah, tu jogou no Cruzeiro? É, eu comecei minha base e ia no Cruzeiro de Belo Horizonte. Legal. Mas a gente jogava pelada na rua lá, com a agulizada e aí o pessoal achava que tu jogava um pouco a mais do que os outros, provavelmente. De terra lá, de pedra e pulo e tudo, chuteira de trava, de sola, aqueles pregos que gastavam embaixo e aqueles pregos subiam e machucavam o pé do cara. Então, quer dizer, isso hoje na modernidade tem chuteira que pesa menos do que meu óculos até. É leve, é verdade. Então, assim, eu tive essa sorte, né? Dei sorte, né? Dei sorte. Aí, te jogou no Cruzeiro? Comecei no Cruzeiro de Belo Horizonte e fui emprestado logo em seguida. O Cruzeiro tinha muitos jogadores na época, né? Sim, sim, sim. Muito, muitos jogadores. Eu fui emprestado por o Exabe, era um time... Lá de Minas mesmo? De Minas também, de Minas, pertinho da cidade industrial ali, coladinho na grande BH. Então, fui emprestado por ali e dali, em 1977, eu comecei as minhas viagens. A decolar. É, a decolar. Eu decolei em 77 e fui para o Nacional de Manaus em 77, 78 em Brasília, 79 em Operais Campo Grande, 80 em Voltei para o Brasília, 81 em Matsubara, Atletas Paranaense, depois em Figueirense e do Figueirense veio... Aqui no Figueirense é que tu firmou um pouco mais, né? É, foi o time que eu fiquei mais tempo. Te acolheu mais. Eu tenho mais afinidade até hoje, né? É que todo mundo fala do Benas, lembra do Figueirense. É, não tenho como se associar mais, né? Isso, isso, isso. É o BNI e Figueirense. Figueirense é o BNI. Isso. Eu sou o terceiro, tenho esse privilégio também de ser o terceiro maior artilheiro da história. O segundo é o Calico e o primeiro é o nosso ídolo maior, que é o Fernandes. É, o Fernandes é o cara. Ele está lá dentro hoje trabalhando lá. Ele está lá trabalhando. O Fernandes é muito gente boa. Muito. Um cara muito bacana, parceirão. Então, eu sou um do, se não me engano, o único atleta que tem uma medalha de honra lá da Verão do Conselho. É, e também tem essa história aí que eu fui mandado embora porque eu vesti uma camisa de um clube. Foi? É, de um clube que eu atuei em 92, que foi Havaí. Eu atuei no Havaí em 92 e segui a minha carga de 93. E por causa de umas intolerâncias que o futebol tem, né? Infelizmente, eu fui mandado embora. E tem uma guerra mesmo, né? Entre as torcidas. Antigamente, eu acho que era mais do que hoje. Essa palavra, eu dou uma arriscada do meu dicionário. Essa guerra. Então, tem que ser uma brincadeira saudável. Parar, isso. Carbaco, você não gosta de guerra. É verdade. Só não, guerra. Fazer guerra pra quê? Não, não precisa. Então, assim, ó. Eu, numa das respostas que eu dei pra essas pessoas, é que eu tinha duas bandeiras. Claro. Nas mãos. Claro. Na esquerda, uma branca. E na direita, uma branca. Isso. E eu pedi a essas pessoas que escolhessem. Claro, claro. Eu, graças a Deus, a minha esposa segurou uma barra muito casada comigo, porque eu fiquei muito mal, eu fiquei muito ruim. Sim. Então, ela segurou, mas como a vida segue, isso passou também. Claro. Tá, aí tu me conta uma coisa, né? Para as pessoas até que devem estar curiosas sobre isso. Sim. Hoje tu dá palestra sobre alguns assuntos específicos, porque tu tem um período na tua carreira que não foi muito legal, né? Na verdade, assim, ó. Na verdade, eu não gosto que falem que eu faço palestra. Eu não faço palestra. Exatamente isso. Eu falo de mim. Entendi. Eu estou há 11 anos limpo. 11 anos. 11 anos limpo. Show. 11 meses. Show. Sem o uso do fundo, cigarro. Legal. Estou voltando a estudar agora, no mês que vem, se Deus quiser. Com 60. Vou fazer 61 anos de idade. Show. Vou voltar a estudar. Nunca é tarde para começar. É, na verdade. Qualquer coisa. Então, assim, ó. Eu não tenho, vamos dizer, eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso. Nem deve mesmo. Não tenho, porque é a tua história. É a minha história. Isso, é a tua história. Então, para mim poder, porque eu sou, eu costumo dizer que eu sou, em algumas coisas, nós somos anjos de uma asa só. Então, eu preciso de pessoas, eu preciso de pessoas para poder voar. Eu não gosto que falem que eu sou palestrante. Eu faço minhas partilhas. Eu falo de mim. Então, eu venho fazendo isso já há algum tempo, né? Sim, sim. E com relativo sucesso, porque eu falo de mim, eu falo das minhas experiências. Mas aí são jovens que estão lá participando. É, eu faço. Tu falou que é faculdade também. A convite, né? A convite, eu faço em grupos, em colégios. Ah, o pessoal te convida. Em grupos de colégios. Legal. Supermercado, clínicas particulares, universidades. Então, eu estou sempre batendo papo por aí com o pessoal. E não tem esse negócio de, ai, passar a mão na cabeça. Sim. O que tu fala, assim, pô, Bena, eu estava pensando em fazer uma coisa e o que tu falou lá mudou o meu passamento. Teve isso já? Eu tenho recebido, eu tenho recebido, assim, muitos elogios de pessoas, né? Graças a Deus. Isso é muito gratificante. Isso é uma coisa que não tem dinheiro. É um retorno legal. Então, assim, de pessoas que depois, né? De um certo tempo, vem me agradecer. É, o que chove. E você vê no semblante da pessoa que ela está feliz, está contente, né? Legal. E eu, uma certa época também, que eu faço uma espécie de décimo segundo passo. Ah, tu tem? Na minha rede, né? Então, eu sou um cara que eu sigo, eu sigo algumas regras, né? Legal. Por isso que eu estou a mão de menos limpo. Mas, assim, Bena, uma pergunta. Para te chegar nesse estágio hoje, para falar para as pessoas e dar um exemplo, como é que tu chegou aí? Porque, assim, tu estava lá no fundo do poço, né? Não estava vendo a luz do sol. É, mas eu passei. Por isso que eu estou falando. Eu faço um décimo segundo passo. Ah, tu faz um... Todo dia. Todo dia. Porque se eu não fizer, eu sei para onde eu vou voltar. Ah, entendi. Eu sei para onde eu volto. Então, mas tu chegou a dormir na rua? Eu tenho que fazer manutenção direta, né? Eu morei na rua. Chegou a morar na rua? Eu cheguei a morar na rua. Eu cheguei a ter um monte de coisa ruim, né? Mesmo? Então, pessoas me evitavam no meio da rua. As pessoas se afastam. Pessoas me evitavam dentro do campo de futebol, dentro do Figueirense. Pela maneira que eu me encontrava. Sim, sim. Eu mesmo fiz... Era uma energia negativa, né? Com que as pessoas se afastassem de mim. O pessoal pensa isso. Mas, graças a Deus, no dia 6 de dezembro de 2006... Eu tenho a saudade, a data marcada. Tenho, tenho. Nunca mais vou esquecer. Está tatuada aqui dentro, né? Legal. Está tatuada aqui dentro. 6 de dezembro de 2006. É onde eu pedi ajuda. Um cidadão lá perto da minha casa, da Serraria, o Dequinha. Ele trabalha no ML. O doutor Walter, delegado da... Ele é teu amigo de mano? Já é esse Dequinha? É, há muitos anos, né? Uma pessoa que te confia. Que te confia. Isso, o delegado Walter, da primeira DP, que era da primeira DP, depois do Iguaçu. O irmão dele, o Nivaldo. Certo. É, então são pessoas assim que... O quadrim, meu Deus do céu. Então, são pessoas assim que... Que são tudo pra mim, né? Certo. E eu... Eu tenho que ter muita gratidão. Ah, com certeza. Nunca esquecer, nunca mais, porque reescreveram a tua história, né? Eu estive nessa, né? Eu estive nessa e tento, da melhor maneira possível, dar um retorno. Isso. Dar um retorno. Os mesmos, né? Já que tu ganhou, tu pode transformar isso... Eu estou de graça. Estou de graça, eu recebi de graça. Legal, legal. Então, eu tenho feito essas coisas por aí e até algum tempo atrás, eu ficava até duas, três, quatro horas da manhã na minha rede, né? Sim. E as pessoas entravam pra me pedir aconselhamento, pedir ajuda e eu dava umas coisas pontuais, né? Mesmo? Pontuais. Então, o que mais as pessoas te pedem, assim? Ah, de tudo, cara. Mesmo? De tudo. Tem muita gente que só quer conversar, só quer que você empreste o ouvido, que é atenção. Isso. O ouvido, um ombro, um ombro, né? E você vai aprendendo algumas coisas, né? Eu tive ótimos professores, né? Essas pessoas que eu falei agora, o padre Primo, meu Deus do céu, que professor, né? Que professor, doutor Walter, né? Que professor, Nivaldo, Dequinha. São professores mesmo, de vida, de vida. Então, me ensinaram muito, eu observando, né? Observando e eu tenho dado isso pras pessoas, né? Mas teve alguém lá que tava querendo, por exemplo, comecei o suicídio, por exemplo? Algumas pessoas, algumas pessoas entravam, né? E aquela coisa, eu vou se matar, eu não me importar, eu não aguento mais viver, que meu marido me bate, que não sei o quê, que não sei o quê. Calma, e tal, e tal. E ia levando, ia levando, e levando. Sim, sim. Daí, a pouco, a pessoa dava boa noite. Eu digo assim, é. Deu problema. Deu B.O., né? E daí, um certo tempo, a pessoa voltava, em outro horário, me agradecendo. Que tava bem, tava trabalhando, e isso, aquilo, e de vez em quando, até essa pessoa te conhece na rua. E aí, pronto, ela vem, você... É uma alegria total. Ah, mas ela agradece, né? E você assim, mas o que eu fiz? A tua satisfação deve ser... Isso, isso, isso. Isso, eu digo pra todos, não tem dinheiro. Não, isso que eu te falo agora. A tua satisfação deve ser muito grande. Não, não tem dinheiro. Muito grande. Muito grande, sabe? E é uma satisfação... Salvou uma vida, né? É um prazer. Por isso que toda noite, eu agradeço, agradeço, agradeço e agradeço. Bena, mas tem que pedir alguma coisa. Tem? Então, eu vou pedir. Uma nova oportunidade. Pô, que legal. Pronto. Tá, mas deixa eu te perguntar, já que tô com esse assunto, antes, antes, tu tinha fé, tu acreditava também, ou sempre acreditou, tu sempre rezou à noite, ou não? Foi por conta desse processo que tu passou? Mas é um processo, né? É um processo. E aí tu quase começou a ter mais fé. O que adianta você rezar e fazer tudo errado? Isso, não adianta. Não adianta você. Não. Ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Certo. É uma música, tem uma música assim. Tem. É uma coisa assim. Então, quer dizer, fazia, rezava, mas, pô, meu Deus, me ajuda. Pô, Deus te ajuda, cara, mas você não pode se ajudar? Não tá abrindo os olhos. Você não pode se ajudar? Então, isso é muito importante. Eu digo pra todos os dependentes químicos, né? Que eu faço abordagem por aí e tudo. Sou chamado direto pra fazer. E é assim, ó. Porque muitas vezes as pessoas querem internar as pessoas. Isso. Mas será que as pessoas... É mais fácil. Será que as pessoas querem ser internadas? Não. Não querem. Não querem. Será que elas querem ser ajudadas? Querem. Elas querem se ajudar? Esse é um ponto... Fundamental. Verdade. Então, assim, ó. Vem dando certo. Legal. É um trabalho que nosso amigo tá falando ali. Requer muita energia. Mas eu não posso reter a energia. Não. Eu não posso. Não reter a energia comigo. Eu não posso reter a energia com ninguém. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Ele lá em cima sabe o que faz. Na hora que for pra ser isso, será. Verdade. Verdade. Então, eu agradeço toda noite. Peço uma nova oportunidade. E todo dia eu tento fazer o meu melhor. Legal. Uma vida nova. Bena, tem um momento no programa que o programa é Verdade Secreta. Tem um momento no programa que o meu convidado, eu peço pra ele contar algo que motive as pessoas, que faça as pessoas pensarem sobre a sua vida. Algo que aconteceu contigo, que foi fundamental na tua vida. Até hoje tu pensa, poxa, isso aqui foi fundamental pra mim. Então, eu gostaria que nesse momento tu falasse dessa superação tua. Essência. Essência? Essência. Eu venho de uma família muito pobre. Muito pobre. Minha mãe era lavadeira de roupa, meu pai era carvadeiro. Nós me deram educação. Muita educação, com muito amor. E a gente não pode... Perder a essência. Perder a essência. Então, no momento, eu tava a pique de perder tudo isso. Mesmo? 16 de dezembro, 2006. Nessa data. Nessa data. Que tá tatuado aqui dentro. E como existe sempre aquela luz no final do túnel, eu virei pra mim mesmo. E disse, cara, o que que tu tá fazendo contigo? Isso. Tenha humildade e peça ajuda. E eu pedi. 6 de dezembro, dois dias. Sim. Então, eu virei pra essa pessoa, o Dequinha. Ah, o Dequinha lá. O Dequinha. Digo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sou assim. Eu estou assim. Isso. Mas eu tive a humildade de pedir ajuda. E o que que eles fizeram? Fizeram uma rede. Os três. Os quatro. Dequinha. Walter. Nivaldo. E o Padre Prim. Me levaram até o Padre Prim. Ah, eles se levaram até lá. Me levaram até o Padre Prim. E esse Padre Prim me levou pro centro de tratamento. E, graças a Deus e a essas pessoas, a gratidão que eu tenho, 11 anos, vou pro 12º ano, limpo, sem uso de droga nenhuma, inclusive do fumo. Eu estou há 11 meses sem fumar. Que chumbo. E tendo a oportunidade, tendo a bênção de voltar novamente pro banco de escola. Quer dizer, é você se ajudar. É você se ajudar. Você querer ajuda. Você se ajudar. Eu estava comentando contigo antes. Eu passei a me amar. A gostar mais de mim. A partir disso, a partir do momento que isso aconteceu. Tu está aí. Estou aqui. Ganhou outra oportunidade, né? Uma pessoa, Bênero, uma pessoa hoje que está te assistindo, gosta de ti, te conhece, conhece tua história. Só que essa pessoa, ela não consegue largar o vício dela. Qualquer vício que seja, tá? Qual é o recado que daria pra essa pessoa? O recado é o seguinte. Estão olhando pra mim. Acreditam em milagre? Aqui, um milagre. Eu pensava... Isso é a prova viva, né? Eu pensava que se eu parasse de beber, eu iria morrer. Tu pensava assim? Foi o contrário. Pensava assim? Foi o contrário. Eu pensava que eu não ia conseguir parar de fumar. E a qualidade de vida? O que que vale? É outra. É totalmente diferente. Isso. Então, assim, ó. Bom, vamos pensar simples. Porra, se esse negão... Desculpa. Se esse negão conseguiu, por que que eu não consigo? Consegui. Corra atrás. Eu falo muito pras crianças, pros adolescentes que me procuram. Pensando que eu sou assim, o rei mida. Que eu vou levar o cara no Figueirense, eu vou levar no Havaí, eu vou levar em qualquer lugar. E o cara vai jogar bola. Não, mas... Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Entendeu? Eu não jogo, não posso jogar pra você. É você. Eu posso tentar te encaminhar. Agora quem joga é você. O resto que vai fazer é ele, né? Então, é isso. A dependência aqui do usuário é isso. Ou eu posso levar uma pessoa pra se internar, mas ele quer ser... É ele vai ter que... É isso aí. É ele. Ele vai ter que caminhar. É ele a briga... É a briga dele... Isso, com ele mesmo. Com ele mesmo. Nós temos dois loucos. Dois loucos, pra não falar outra coisa. Qual que você alimenta mais? É isso aí. Bena, nós temos um momento do programa, que é uma brincadeira, brincadeira do baú. Essa aqui não te contei. Essa aqui é surpresa. Não, isso é surpresa. Essa aqui é brincadeira surpresa. Aqui nós temos cartas. Sabe jogar... Sabe jogar... Ah, eu sou ruim disso aí. Tu é ruim de baralho. Tu não sabe jogar canastra, nada. É, eu sou ruim disso. Então, nós vamos jogar agora. Vamos jogar. Vamos jogar. Tudo bem. Aqui, Bena, eu tenho cinco coringas aqui no meio. Tá. O coringa... O coringa é o dois, é isso ou não? Ele tá escrito coringa nele. Tá bom, então. É. O coringa vai te dar a oportunidade de tu fazer uma pergunta pra mim. Qualquer pergunta. Tá. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Se tu pegar o coringa. Coringa. As outras cartas tem perguntas pra ti embaixo. Pra mim? Pra ti. Pessoal. Tá legal? Se eu pegar o coringa, eu pergunto pra você. Exatamente. Se eu não pegar o coringa, você pergunta qualquer coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Aqui na carta tá já a pergunta. Tudo bem. Tá. Pode pegar três cartas. Tu vira ali as três cartas. Pode colocar ali. Não, pode colocar ela deitada mesmo. Isso. Uma. Duas. Duas. E três. Isso. Isso. Pode virar a primeira. O que é que nós temos aí? O maior. Arrependimento. Qual é o teu maior arrependimento? De não ter dado sequência nos meus estudos. Coisa que eu vou fazer agora. Vai começar agora. Aham. Show. Legal. Legal. Nunca é tarde pra gente recomeçar. Exato. Nunca é tarde. É a outra ali. Indique um filme. Indique um filme. Um filme que te marcou assim. Tu acha que esse filme aí é legal. Adoro esse filme. Assiste mais de uma vez porque é tão bom que tu gosta do filme. Eu não confundi o nome do filme agora, mas... Como é que é? É um filme muito legal, muito bacana. Inclusive ganhou até o Oscar, se não me engano. Eu assisti... Ele é antigo, ele é novo. Eu assisti mais ou menos há uns... Um mês e pouco atrás com minha esposa na praia. O ator, o cara, o principal, ele é esquizofrênico. Muito legal. Eu esqueci um... Depois eu coloco na descrição, a gente procura lá e eu vou colocar na descrição para as pessoas em casa. Ele foi professor e tudo. Legal. Ele teve quase idêntico, idêntico ao meu problema. Sim, sim. Conversava sozinho, conversava com os amiguinhos dele e tudo e tal e tal e tal. Mas é um cara que no final... Não era um rapaz briguento lá aqui da faculdade? Não, não, não. Um professor. Ah, era professor. Professor, ah, tá. E no final ele tem o reconhecimento de toda a universidade. Que show, que show. Depois vamos pesquisar, depois eu coloco na descrição. Onde o reconhecimento que é dado a essas pessoas é você dirigir até essa pessoa na mesa e colocar a sua caneta na mesa. Que legal, show, show. Não, não, vou colocar na... Por favor, desculpem a gente esqueceu o nome. Não, a gente pesquisa e depois a gente coloca a descrição para as pessoas em casa. E agora? Coringa. Opa, pegou o Coringa, até que eu expliquei, pegou o Coringa. Estou ferrado hoje. Pode perguntar aí, Bena, à vontade. Coringa. Pergunta aí. Se tu perguntar sobre se eu jogo futebol, já joguei faz muito tempo, hoje eu não jogo mais. Não joga mais? Não joga mais. Tudo bem. O que você achou dessa entrevista? Bena, até eu ia fechar hoje a matéria. Muito feliz, muito feliz porque tu aceitou o convite e dá para notar em ti que tu é uma pessoa super humilde, bom caráter, dá para ver que tu é uma cara bom caráter, um cara muito legal. E tu fala muito, tu repetiu várias vezes sobre confiança, que as pessoas hoje têm confiança em ti e dá para ver isso em ti, tu passa com confiança. Então, adorei, adorei, gostei muito, muito, muito e tu ganhou um amigo, com certeza. Eu agradeço de coração, agradeço de coração pelas suas palavras, eu agradeço muito pelo convite que você me fez, pela sua oportunidade de estar falando para o seu público, que não deve ser um pouco, mas é uma oportunidade muito valiosa que você está me dando de contar um pouco da minha história, levar um pouco da história e fazer com que você, que está aí do outro lado, você reflita sobre algumas coisas na tua vida, se vale a pena, se não vale a pena, a quem você está magoando, a quem você não está magoando, para você ter, assim como eu, graças a Deus, um pouco mais de igualidade. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, depois desse depoimento dele, a gente vai encerrar o programa de hoje, o programa Verdade Secreta vai ficando por aqui, queria agradecer a presença do Ben, foi muito legal, eu acho que esse depoimento dele hoje vai servir para muita gente. Compartilhe esse vídeo, porque sempre alguém está precisando de uma palavra legal, uma saída, às vezes, do fundo do poço, e às vezes, algumas palavras que ele falou, vai ajudar muita gente. É isso aí, e até a próxima. Valeu. Valeu. Show de bola, cara. Bom, adorei. Obrigado, meu querido. Muito bom, eu que agradeço. Eu tirei um curinho a ver mesmo. Não, não, e a primeira vez, tá, eu já fiz já várias entrevistas. É mesmo, cara? Sim. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido.